É o Coringão, é o Coringão Olê, olê É o Coringão, é o Coringão Olê, olê, olê Tô no Coringão do Timão Oh, oh, oh Tô no Coringão do Timão Oh, oh, oh Tô no Coringão do Timão Oh, oh, oh Todo poder alto timão Todo poder alto timão Tô do poder alto timão Tô do poder alto timão